E hoje, 5 perfumes que você precisa, parte 2 5 fragrâncias, as únicas 5 fragrâncias que você precisa Bora ver? Fiz uma seleção bem criteriosa dessas 5 fragrâncias E cada fragrância tem uma qualidade pertinente a elas Que eu vou destacar Se existisse 5 perfumes, qual que indicaria pra você? As únicas fragrâncias que você precisa E já de começo, já deixa o seu like, aperta o sino pra receber as notificações Certamente vai ter um perfume que vai combinar com você Uma indicação Tá, senhores? Também você sabe, decantes dessas fragrâncias E de várias casas da perfumária de nicho Você vai encontrar na barra do decantes Vou deixar o link na descrição do vídeo Número de contato pra você fazer o seu pedido ou o seu orçamento Antes de comprar o perfume no escuro Antes de se arrepender Barra do decantes Decantes e amostras da perfumária de nicho Tá bom, senhores? Vamos lá, sem mais delongas Um perfume cítrico, sofisticado Extremamente diferenciado Bem afiado Bem sofisticado Bem diferenciado Bem moderno Que vai te destacar na multidão Entre todos eu escolhi Chezhoff Renascence 1861 Perfume de tangerina Hortelã Ultra sofisticado Ultra definido Certamente É o cítrico que você precisa O cítrico sofisticado A bom, senhores? Quinta posição O cítrico sofisticado Renascence Chezhoff E agora vamos ao perfume fresco Falamos do perfume fresco sofisticado Ou cítrico Agora vamos ao perfume fresco Sóbrio Que você precisa O nome do perfume É Green Ash Tweed Da casa Creed Aqui é um perfume verde Aqui é um perfume fresh Mas é um perfume Sóbrio É um perfume gentram É um perfume cavalheiro Aquele perfume Que vai passar Uma mensagem De sobriedade Uma mensagem De fortaleza A street da casa Creed É como passear Nos campos da Irlanda Nos campos verdes Com flores Ridiculamente lindo Ridiculamente bem feito Um clássico da perfumaria Até hoje E agora o perfume amadeirado Gosta de perfume amadeirado Então vou indicar a vocês Zafar da casa Chezhoff Perfume mega sofisticado Mega amadeirado Mega explosivo Pequeno grau de desafio No começo do perfume Porque aqui tem um UD Carregado no UD Mas logo Entruceda na fragrância Deixando tudo mais amadeirado ainda Mais fácil Mais agradável Perfume extremamente amadeirado Potente Sofisticado Gosta de perfume amadeirado? Zafar da casa Chezhoff Que é da UD Stars Aquela fragrância que vai render elogios Aquele perfume extremamente elogiado Qual que seria o perfume? Pegasus Da casa Parfumes de Marli Aqui baunilha e amêndoas Um perfume bem sofisticado Bem gostoso Bem delicioso As mulheres amam esse perfume nos homens Bem gostoso Bem delicioso Perfume branca Baunilhado Amendoado Maravilhosa fragrância E rende elogios Demais Tá bom senhores? Pegasus Da casa Parfumes de Marli Agora o perfume oriental Que você precisa Aquele perfume que já vai te remeter Para o Oriente Médio A caravanas de cabelos A bazares Ao deserto Enfim Toda aquela vibe árabe Só que não é qualquer perfume árabe Não é qualquer perfume oriental É um perfume extremamente bombástico E poderoso Cheio de âmbar Opoponax Couro Ud Cedro E até uma pitada de tempero Eu tô falando de Interlude Men Da casa Moage A besta azul Perfume bem poderoso Perfume bem intenso Certamente você Vai ser Super Super Notado Com esse perfume Interlude Men Da casa Amoage Ah bom senhores? Esse foi os 5 fragrâncias Ou os 5 perfumes Que você precisa Tá? As únicas fragrâncias Que você precisa Parte 2 Eu fiz a parte 1 Desse vídeo Eu vou deixar aqui no iCard Ou no final do vídeo Também Tá? Pra você Depois acompanhar Decantes desses perfumes Bar do Decantes Vou deixar a lista online Fixada Número de contato Pra você fazer o seu pedido Ou seu orçamento Também me siga lá no Instagram Arroba ou apotecário Com dois Cs O bar vai ficando por aqui Um beijo no coração Tchau, tchau Fui Tchau, tchau